Música Música 6, 6, 6, 7, 2 4, 0, 3 Música 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 Costantar Música Paz Música Para o parque fechar Procedimento de transponder Música 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 De 100 Ele estava na ponta. Rápido, não desiste não! Vim com a gente, vem com a gente. Agora vamos ter que passar aqui para confirmar... Vai na categoria, está confirmado é a minha. A palestra de Centro, Alex, a palestra de Turquia. De Broca, é a sua novidade, Nurul, o mundo mais do ballotizado, do momento instante o Daniel Oeste, batendo a volta, confirmando a volta, E o homem da volta a ele É ele Era o 24 da pista Alô, oi, oi, o som Alô, oi, o som Olha só Olha só Com o controlador da segurança Atenção O mundo inteiro chegou no L18 Chegou no cara e o pai da rampa Opa, disputa de gente Grande Isso acontece, isso acontece O número 7, o vídeo sistematic passou por aqui Lá vem Minera que já tomou a ponta do L18 Já tomou a ponta do L18 O Minera já tomou a mente do Caio Essa do motociclismo O Mato Grosso é o João O João Cacel, o João Pedro Cacel de São Gabriel O número 300 É uma grande promessa que já é realidade Ele tá aqui no meio dos grandes E aí, tá tudo bem com o garoto Não desiste não, viu Mas o que faz os vencer É a questão de não desistir A resiliência Tá bom garoto Melhoras aí Olha só O terceiro colocado Chegado Os dois primeiros É difícil, né gente Porque tá muito bom Olha só O 57 Fabrício no mais Onde tem O espetáculo. Olha, ó. Lá vem, lá vem os dois. Parque fechado, liberado. Olha o nosso primeiro colocado aqui. Vai, Dudu. Vai, Dudu. O Andrade não tá conseguindo sair. O Andrade não conseguiu sair. Conseguiu sair do retardatário com isso, ó. O Alessandro Estilin. Já tá vendo. O baixo não, perdão, aqui, ó. O 333, né, o mais. Agora tá tranquilo na prova. Olha, lá vem o garoto, aqui, ó. No mineral. Cadê? Não é ele ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá vem ele, ó. Aí vem ele, ó. Aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele. É o líder da prova. É o líder da prova, é o líder da prova. É o líder da prova. É o líder da prova. Aplausos E a mam fast droni Combinado a gente D Gesetzte mais ai por favor Eu sei que a emoção de pai nesse momento É grande Mas dou 1 segurada D DJ Seu garoto ta bem Está bem colocado Aí vem ele Lo Andrade vem chegando Pisccccccc cardboard también Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.